e aí galera beleza estamos de volta aqui mais uma vez em dicas de volta galera vou começar a dar as dicas de volta pra vocês e hoje é dicas de fuzileiro galera já foi snipe agora fuzileiro hoje eu tô aqui num ponto galera que vocês podem ficar beleza aqui é um pontinho que vocês podem ficar e detalhe galera tudo de type type 97 para quem está assistindo a game play aí pela primeira vez e está entrando no mundo do face essa arma você consegue aí com uma box de cash beleza galera é uma arma de box de cash onde você pode conseguir aqui pra esse ponto você vem só depois que já começou a partir da beleza começou as partidas passou um tempinho aí você pode vir caso contrário não aconselho você vir no começo da partida pois você pode vir a falecer você vai morrer porque a galera ruxa joga granada e não é muito bom nem cara porque pode morrer mas é isso aí vamos lá dicas de volta aqui eu fiz uma anterior agora foi muito top mais que pena que bugou né ea type galera ela tem 80 de 30 anos 16 cadência 606 16 de alcance e 640 de cadência 30 balas no pente 90 no cartucho é uma mão muito boa peraí vamos ficar aqui de novo a porque esse canto aqui galera o que quem tá dali não vai te ver entendeu aí se você escutar algum passo vai dar tempo de você ver ele e a gg tranquilo vamos lá vamos dar o couve aqui promete correção e vamos sair fora já estou já estou vamos sair fora é isso aí aqui é um pontinho que você pode olhar rápido tal desse bem alguém aqui também galera na hora da defesa pontinho bom aqui para vocês ficam em vinda ali na ultimato e você escuta o cara vindo e bando e também tem caixa d'água ó levei caixa d'água tem mais um caixa d'água não dá para ver direito tal beleza o cara aqui e aí já se foi aqui é um red glitch que eu gosto muito de ficar esse red glitch eu pego ali pega ali e de costa não me pega se ele subir ali eu vou escutar passa ali eu mudo pra esse red glitch beleza vamos tentar acompanhar aí quando eu tiver no red glitch eu aviso vocês o cara tá subindo aqui não ai 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 já te achei galera não aconselho puxar beleza você tá defendendo você tá defendendo cara não puxa tranquilo e aí não dá para ver direito e aí tenta não fazer barulho errei o pulo vamos subir devagar sabia que ele ia tá olhando por isso que eu te falei tenta não fazer barulho porque se você sobe você ia morrer entendeu então vamos lá vamos continuar dicas de volta as dicas aqui já dei para eu já passei para vocês não vai para ele agora de começo porque você vai tomar granada se der para sempre subir aqui galera tuba aqui cara tu pode aqui não vai por aqui na louca já subindo porque você vai tomar cara aí você vai tomar as granadas entendeu então tenta evitar subir que a gente primeiro olha ainda matei cara para evitar senão você vai tomar umas granadinha boa caixa d'água não aconselho e jogaram que eu a não aconselho você ficar ali tudo aqui e aí lindo hs caçador de cabeça aqui de boa beleza para o jogo criou a red o jogo de glitch ali não tem e toda vez que você for usar a carregar restaurar suas balas tenta ficar nos pontos e você não morre entendeu galera assim tipo no mês em datas paradas que esse caso você morre beleza então tem que prestar bastante atenção sempre cantinho vou te mostrar aqui galera que eu acho que provavelmente eu vou tomar umas granada no pé e ver ó tubi aqui ó a não ser que você já venha direto mas você vai tomar granada aí também granada também apesar que dava pra mim eu não quis ir tranquilo aqui ó você pode ficar aqui que você pega que tá vindo ali ó e já observa que tá ali galera ó e caixa d'água não te pega lá passou quase e entender este aqui é um red glitch bom você ficar você ficar de olho ali ai 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 oi véio cripto custo oi topo em vez vamos restaurar tudo por alguma correr né o pai morreu Vamos lá, corre, 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 corre. Aí, morreu. Vamos voltar, né? Porque o outro não vai estar lá. E ainda tem um vivo. Ele deve estar por aqui, galera. Galera, tem alguns pontos que não dá pra falar porque é... Vocês estão ligados que é coisa de louco, né? Ixi, que lindo, cara. A Type, cara, é a arma do HS, velho. Não tem como, meu. Não tem como. Olha lá, me chamaram de hack. Início da rodada. Beiji no ônibus, parceiro. Eu aconselho sempre subir aqui, viu, galera. Beleza, tal. É GG. Você sempre subir aqui. Você não vai receber granada, é muito difícil. Apesar que eu jogo granada quando eu tô de lá aqui, né? Mas aqui. Aí, como é que esse cara morreu? O cara tá aqui do lado. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, galerão. Quase mata, viu? Pega aquele sniper. Ele morreu. Esse aí tá muito fácil, cara. Muito fácil, fácil demais. Fácil demais. Muito fácil. Agora é a hora do ataque, galera. Geralmente, quando a gente começa tacando, a gente começa, começa aqui, né? Aqui é um dos meus pontos preferidos. Mas eu não aconselho você já subir aqui, ruxando duas vezes. Eu aconselho você dar uma esperada, subir aqui, mas já desce, galera. Não fica, porque senão você vai tomar HS aí dos lados, beleza? Porque assim, ó, que você consegue pegar quem tá vindo ali, ó. Entendeu? Beleza, as granadas veios. Opa, ainda tá jogando granada, meu! Meu Deus do céu. Granadas veios. Todas as granadas. Aí sim, você pode ir. Beleza? Na hora do rush é meio complicado, galera, porque... Eita, morreu quase todo mundo. Ai, 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 no pé, meu. Eu tenho que levar pelo menos um, né? O inimigo eliminou nossa equipe. Rodada perdida. Eu não acredito que eu morri por esses sniper. Meu Deus do céu. É meio tenso, né, galera? Mas aqui, eu gosto de aqui, galera. O cara, eu curto ruxar aqui, ó. Eu ruxo aqui, ó. Eu já jogo a granada lá e já vou ruxando aqui, ó. Olha lá, posto 1. Beleza, não tem ninguém lá. Eu já venho afastado mais ou menos aqui, ó. Ai, que mentira, roubou meu kill. HS linda, o type do HS, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Aqui é um rush doido aqui, galera. É, eu acho que ficou mais uma defesa, né, cara? O defesa aí da vault aí ficou bom, mas... Agora o ataque que tem que planejar aí, né, galera? Porque não tem o tempo. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram da gameplay, dê aquele like maroto, curta, compartilha, adicione o canal. O canal. Não esqueça de deixar aquele like maroto, beleza? Valeu, abraço. Até mais. Fui. Dicas de Vault pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.